Neymar leva Bruna ao aniversário do filho e confirma um rumor com foto juntos, assumidíssimos, os boatos de romance entre Neymar e Bruna Biancardi já rondam o web há algum tempo. Porém, foi nesse fim de semana, 28, que o mais novo casal do momento apareceu juntinhos em um evento e confirmaram que tem algo a mais entre os dois. Neymar acabou levando Bruna ao aniversário do filho, Davi Luca, que completou 10 anos nesse fim de semana. As fotos mostram que apenas poucos convidados participaram do evento, dentre eles, a possível affair do atacante, que surgiu abraçada junto ao famoso bem no centro da foto. No clique, o novo casal ainda surgiu rodeado dos amigos mais íntimos de Neymar, como Gil Cebola e J. Amancio. Além de Carol Dantas, mãe de seu filho, e o marido, o empresário Vinícius Martínez. A festa aconteceu em Paris, e o deslocamento de Bruna para o evento junto ao jogador deu mais força às especulações. Neymar justifica sigilo no romance, queria marcar, mas ela não deixa, não é de hoje que o jogador estaria dando dicas de que está vivendo um novo amor. Recentemente, o famoso surgiu em um clique, fazendo um coração com a mão, e revelou de uma vez por todas que queria marcar a arroba, mas ela não deixa. Na época, algumas internautas chegaram a cogitar a volta de Neymar com Bruna Marquezine, sua ex-namorada, após a atriz revelar que teria terminado o seu relacionamento com Enzo Celulari, que teria, inclusive, curtido comentários chamando o famoso de Babaca Júnior na web. A história do casal, no entanto, parece ter ficado para trás e o famoso vem mostrando cada vez mais o novo romance. A história do casal, no entanto, parece ter ficado. A história do casal, no entanto, parece ter ficado para trás e o famoso vem mostrando cada vez mais o romance. A história do casal, no entanto, parece ter ficado para trás e o famoso vem mostrando o romance. A história do casal, no entanto, parece ter ficado para trás e o famoso vem mostrando cada vez mais o romance.